Realizarmos o melhor ao nosso alcance, que assim seja. Bom dia para todos. Estamos aqui nos ajustes finais. Para iniciarmos o trabalho. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Jesus nos abençoe. Nós iniciamos essa manhã endereçando um abraço também a todos os nossos amigos web-ouvintes que nos acompanham, companheiros da Rede Amigo Espírita, aos nossos amigos da FIAC que estão nos seus lares, que possamos ter todos uma manhã rica, pródica de bênçãos e que a gente possa também, nesse momento em que vamos estudar a doutrina espírita, endereçarmos as nossas melhores vibrações para os nossos familiares, para os nossos amigos em humanidade que daqui, na nossa casa, do nosso trabalho, também possa emanar luzes que pacifiquem, que consolem, que possam trazer esperança para as pessoas que estão passando por provas nesse mundo. Então, aqueles que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindos. Podem se sentir à vontade dentro dessa dinâmica da nossa casa. Pessoal, nós vamos retomar, então, o estudo do Apocalipse, hoje com o tema Amor e Autoridade. É o tema de número 95º? 95º. Muito bem. Bom dia, Júlio, também. Bom dia, meu caro Carlos Alberto. Amor e Autoridade. Nós vamos fazer a leitura, então, do capítulo 5 do livro Apocalipse, de João, que significa revelação, Apocalipse é a revelação, tirar o véu, a partir do primeiro versículo, portanto, do capítulo 5. Vamos lá. O primeiro versículo diz assim, E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Selado por sete selos. Continua a leitura para nós, Júlio. Selado com sete selos. Nós vamos ler até que número, meu caro amigo. Vai que eu te dou o toque. Esse é o que você está lendo, é o versículo... Primeiro. Pode começar aí. E vi um anjo forte, que é o segundo versículo, e vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Pode mais um. E veio, e tomou o livro da destra, do que estava assentado no trono. Tá bom, Júlio, obrigado. Para quem está chegando agora, é enigmático, né? É emblemático esse texto. Então vamos só reler o versículo sexto. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. No nosso último encontro, para quem estava aqui, vai se recordar que nós dedicamos uma boa parte do tempo na leitura de um texto, de uma entrevista, concedida pelo Chico Xavier, ele narrando sobre o flagelo, as torturas sofridas por Jesus. Que é o cordeiro, tão referenciado, ou reverendado aqui no Evangelho. Júlio fez uma pesquisa aqui na Bíblia, no seu conjunto, e ele encontrou, quantas citações do cordeiro? Cerca de cento e oitenta. Citações do cordeiro em toda a Bíblia. O Luiz, no final do último estudo, ele trouxe uma citação de Isaías. Você pode trazer para nós, com o microfone, por favor? É... Por favor. Bom dia a todos. Essa citação está no Isaías 53, 7. Diz assim... Mais perto, por favor. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Então nós podemos aqui fazer uma referência à narrativa do Chico, que ele enxergou, ele viu as cenas através do campo mental do Emmanuel. E um dos pontos que mais nós frisamos aqui foi a postura de Jesus em não abrir a boca, quando ele estava sendo flagelado, em síntese. Porque, se ele abrisse a boca, ele iria delatar as torturas que foram feitas pelos soldados lá, pelos guardas de Caifás. Que torturaram ele a noite inteira com saco de areia. Porque eles não tinham, os judeus, autoridade para torturar quem quer que seja. Porque o poderio, a administração militar era romana. Então eles estavam infringindo a lei. Então eles torturaram Jesus com saco de areia para quebrar ele por dentro. Deslocar os órgãos. E isso não fica aparente. E Jesus passou por tudo aquilo sem reclamar. Até numa postura de muita humildade, porque outros que estavam lá, no mesmo ambiente, também passavam por torturas. E quando, no dia seguinte, ele vai para o tribunal de Pilatos, Pilatos, inclusive, pergunta para ele sobre o que era verdade, se ele manifestasse qualquer coisa acerca do que tinha acontecido com ele, que foi uma coisa velada, inescrupulosa e adulterava a lei, estava passando por cima da lei, ele estaria, portanto, delatando os infratores. Ele estaria incriminando, de uma certa forma. E ele não poderia fazer isso ciente de todo o contexto, diga-se de passagem, até a postura dele, até a conduta dele de ser a representação da misericórdia entre nós. Então a misericórdia amplia os nossos horizontes para que a operação se faça em bases do perdão, da benevolência, da indulgência, conforme a gente estuda na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a essência da caridade. Caridade é amor operante. Então, o Luiz foi inspirado a ter buscado esse versículo de Isaías, porque ele dá um respaldo a tudo que o Emmanuel trouxe, com detalhamento que a gente não conhecia. E que, diga-se de passagem, Emmanuel trouxe porque Emmanuel estuda no mundo espiritual e tem acesso à biblioteca verdadeira, onde constam os livros que registram os fatos. Porque aqui na Terra, a gente conhece a história pela visão do historiador que deixou registrado. O ponto de vista do historiador. Pode falar, Luiz. Eu fico pensando, não sei se eu estou... Mas juntando isso que você está falando, com essas procuras, com essas pessoas que você trouxe para a gente, com um processo de acelerar a morte, a gente lembra que tudo se procedeu na madrugada de sábado e eles teriam até às seis da tarde para que Jesus fosse tirar do corpo dele morto. Porque depois começava o sabato, que não poderia ser feito nada. Então, você acha que se tudo não terminasse ali, seria adiado. que poderia comprometer, já que ele não trouxe a revelação de que a definição de que ele seria crucificado, ou seja, já tinha saído todo o veredito por parte dos judeus. Então, havia uma necessidade de que as coisas se processassem rápido. Daí, talvez, essa tortura para debilitar bastante a saúde dele e que o processo de morte não se alongasse. Só uma correção, se você me permite, não no sábado, mas é porque a crucificação foi na sexta. Não é isso? Você está confundindo com a ressurreição. Sim, está certo. Mas é uma literia que terminar até às 18 horas da sexta-feira. Da sexta-feira. O novo dia. Exatamente. Que é o sábado, que é o dia definido como o dia santo da semana judaica. Que foi depois adotado ou ajustado pelo catolicismo romano, definindo o domingo como o dia, que é o dia santo. Tanto que nós temos algumas religiões que o sábado o pessoal não trabalha. Eles ficam, por conta da contemplação. São práticas religiosas, mas que a gente, quando se depara com elas, é necessário que a gente saiba, até para entender o motivo. Qual que é o dia santo do Espírita? Hein, Vânia? É o sábado? É o domingo? Todos os dias. Hoje. Agora. Ou seja, com todo respeito a... mas nós temos que transcender e sair das questões humanas para adentrar na parte espiritual. Então nós nos comprometemos a trabalhar os aspectos do cordeiro agora de uma forma mais dinâmica, porque semana passada foi histórica. Embora tenha mexido profundamente, as repercussões foram foram muito sérias, muito contundentes. Inclusive, me ocorre aqui agora que eu recebi uma manifestação de um companheiro que estava no chat, chegou pela moderação e foi dito que pena que não foi possível você abordar. Então, eu não posso perder a ideia que a pessoa que eu não... agora me perdoe, eu esqueci o nome, Daniel. Ah, o Daniel. O Daniel até tem participado muito dos estudos. Quinta-feira ele até mandou uma participação também. Daniel Rosa. Ele disse assim, que ele não entendia por que que um Espírito superior, um Espírito, no caso puro, na hierarquia que a gente estuda, no caso Jesus, teve que sofrer tanto. teve que passar por tudo aquilo. Então, é uma pergunta muito inteligente e que a gente não tinha essa resposta com tanta clareza. Porque antigamente poderia se dizer, ah, o Filho de Deus, o sofrimento dele foi purificar os pecados do mundo. E até é importante a gente entender isso. Isso foi uma medida ou foi um dogma criado a partir dos concílios primeiro iniciei em 313 até o de Constantinopla em 381 quando se instituiu a religião oficial e que se chegou naquele ponto de desenvolver a ideia da 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 cristologia, né? Ou da da salvação se dar pela graça. O que significa isso? que não basta só os méritos do indivíduo na Terra. O que vale é a intercessão do alto através do poder divino, inclusive concedido aos sacerdotes. Certo? Então, por exemplo, o culto a Maria, a Virgem Maria, foi criado nessa época. Então, se estabeleceu que Maria era virgem e é a virgindade definia a concepção, né? A virgindade definia que, na verdade, o nascimento de Cristo é a própria vinda de Deus para a Terra. Complicado, né? Não é não. É simples de entender. Porque aí se estabelece uma religião pautada em poder e submissão. Então, para se ascender ao céu, você tem que ser submisso a uma ordenação, a uma hierarquia, a uma estrutura que a igreja passou a representar. Complicado, hein? Não, não é não. Com isso, a gente vai entender o porquê que se criou o culto aos santos. Então, você tinha poder dos santos no céu e poder dos padres na Terra. Então, para você chegar num patamar de conquista espiritual, você tem que, de uma certa forma, agir fazendo política. É uma relação mercadológica. Olha, eu faço e eu recebo benefício. Se eu não fizer, eu serei culpado e terei que pagar por isso. Por que você está falando tudo isso? porque este assunto, ele ainda é obscuro para a grande parte do povo que habita esse planeta. Inclusive, nós, espíritas, que estamos inaugurando uma nova era de espiritismo, nós temos discutido isso aqui. O espiritismo está começando agora uma nova era. onde realmente os espíritas vão entender qual é a proposta do espiritismo de ser um projeto filosófico e não religioso. Não institucionalizado. Para o espírita dos novos tempos, nós vamos sair dessa história que estamos pagando conta. que se não agir assim, assim, vai para o umbral. Não vai participar da equipe do Bezerra que se tornou um santo. Pela nossa visão, míope. Pela nossa idolatria. O Emmanuel não é santo, não. O Emmanuel é bravo. Olha para vocês verem que ignorância. O Emmanuel é bravo. O Emmanuel maltratava o Chico. Então, o que os espíritas fizeram? Criaram um anjo. Anjo Ismael. Criação. Bezerra de Menezes é anjo. E tem que o Sampaio. Aí você vai em alguns lugares. Quem é anjo é o Eurípides. Vai no Triângulo Mineiro. É uma região que a gente visita bastante. Eu fiz várias atividades do Triângulo. Se você for na região ali de Uberaba, no interior, Sacramento, Eurípides Barçanufo é um santo. As pessoas têm retrato dele em casa. Tem lugar que tem altar para Eurípides Barçanufo. Imagina o Chico com a mídia toda em cima. Ele vai ser um santo muito mais poderoso do que o Eurípides que é o Bezerra junto. Este é o movimento. Este é o espiritólogo que é aquele espírita vinculado ao concílio de Nicea. Até hoje na prece de espíritas Maria é Mãe de Deus. Vocês entenderam? Até hoje o espírita reza. Reza para mim. Outro dia uma companheira falou, mandou um e-mail para mim lá do Amapá. Ô, Casalberto, reza para mim. Eu falei assim, perfeitamente, minha filha, eu vou orar por você. Não, eu quero que você reza, reza é mais poderoso. Aí eu fui obrigado. Eu falei assim, minha filha, espírita não reza. Espírita não tem isso não, porque rezar é ficar repetindo. isso é intelectivo, isso não tem valor nenhum. Isso é apenas para deixar de... Eu brinco muito que eu fazia caminhada ali no Zé Candace Vé, tinha uma senhora que eu encontrava com ela na caminhada, ela vinha com o terço. Ela fazia caminhada cumprindo a oração do terço. Que barato, gente. Eu falei assim, fantástico. Eu só fico preocupado na hora da atravessar a rua. Ela pode interçar na frente de um carro que vai ser um problema. É a fé dela. Não tira o terço dela, ela não, que aí ela entra debaixo do carro mesmo. Agora, espírita que está definindo a evolução dele na base de uma relação com espíritos, ô Sheila, me ajuda. Ô Zé Grosso, meu filho vai fazer vestibular. Isso é desconhecer o espiritismo. Não tem nenhum problema, é válido a gente estabelecer as nossas relações também espirituais, como temos as relações com as pessoas na Terra. Mas nós temos que entender como devem ser essas relações respeitosas e não transferindo para o outro o que nos compete fazer. A evolução, ela é pessoal, ela é individual. A doutrina espírita propõe uma, um projeto só chamado evolução com Jesus, portanto, a evolução baseada no amor. Ufa! eu tinha que falar tudo isso para definir aqui um pouquinho de uma reflexão sobre a postura do Cordeiro. O Cordeiro aqui, Jesus, homem, ele se fez Cordeiro. Não é isso, Júlio? O Cordeiro, o Cordeiro, o Júlio trouxe aqui para nós, aqui, ó. Cristo é por demais conhecido como sendo o Cordeiro de Deus e ele próprio recomendou a Pedro que apacentasse seus Cordeiros. Cordeiro é, pois, o Espírito caritativo, o Espírito que ele faz luz e a luz dele é caridade. Encarnado o Cordeiro ou não. Submisso. Submisso em que sentido? Submisso é o homem que cumpre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amar. Você ama? Então, você é filho de Deus. Quando você não está amando, você não é filho de Deus. Deixei de ser? Não. Na verdade, você deixou de operar na mesma sintonia, só isso. Não tem nada de absurdo, não tem nada de complicado. Submisso aqui não é o... Até se fala no adagio popular, né? O indivíduo é um cordeirinho. O povo lá faz o que quer dele. Não é nesse sentido, não. vamos trazer o exemplo do Chico? Você vê o Chico lá, aquela coisa, aquela bondade toda. O Chico era bravo que dói. Não triscasse na frente dele, não. Ele se... Ele se impunha no sentido respeitoso. Mas você, você tem livre-arbítrio. Agora aqui, você não tem livre-arbítrio desde que você não esteja submisso a uma ordem, a uma organização, a uma harmonia. Está de acordo, Vani? Você tem livre-arbítrio. Mas você vai chegar aqui no estudo apocalipse e vai começar a jogar o microfone para cima, etc? Não, Vani. Não é assim que funciona. Ah, então eu não quero. Tudo bem, então vai jogar o microfone para frente em outro lugar. isso é uma opção. Isso é escolha. E a gente não tem que ficar cheio de mimimi para falar isso. O pessoal fala que quando a gente vai ficar mais velho a gente vai perdendo um pouquinho a vergonha de falar a verdade, não é? E quando é jovem quer ficar bem com todo mundo, politicamente correto. Isso é um dos problemas do Brasil. Passivos como índios. Um dia eu falo sobre os índios. os índios lá de trás, tá, gente? Porque os índios de hoje até sobem a rampa do Planalto. Então submisso a vontade de Deus na negatividade do individualismo. Fala para nós a individualidade do individualismo aos ditames da lei. É, aí a submissão às leis de Deus é como contraponto à submissão ao império do eu que se impõe pelos desejos. Aí nós temos que desenvolver uma capacidade de obediência. Aliás, Emmanuel tem uma página extraordinária sobre a obediência. Se não me engano no livro, deixa eu ver aqui, se é o Pão Nosso, capítulo 16. É a quem obedeces? em que nós estamos submetidos, porque nós estamos, nós temos duas posições. Nós exercemos uma obediência natural, espontânea, às tendências do passado. Emmanuel vai falar mais ou menos disso aí. E que se impõe pelos desejos, pelas emoções. e a proposta do alto como leis, os dez mandamentos, por exemplo, como proposta impositiva, não matar, não roubar, não alterar, exatamente para se contrapor à obediência à submissão rotineira ao que os desejos, as emoções propõem no dia a dia. Em síntese, é tomar as rédeas do processo de evolução. Nós não ficávamos subjugados pelo passado, mas aproveitávamos o passado para crescer. Então, nós temos que sair dessa submissão, essa submissão triste. Aqui no próprio versículo mesmo, nós vamos encontrar a alusão no versículo 6. E entre os anciãos um cordeiro como havendo-se sido morto. Então, Jesus foi morto perifericamente. Muito bem lembrado. Perifericamente. Mas a morte não existe. Mas Jesus tendo sido morto perifericamente, aconteceu conosco o seguinte, aquele exemplo que ele deixou, ele ficou impregnado, ele se impôs ao campo da nossa consciência desperta. ao campo da nossa consciência desperta. Então, nós estamos com o conhecimento, já temos a notícia, nós temos o entendimento. Por isso é que as leis de Deus estão inscritas na consciência. Então, não é possível mais nós renegarmos. e a morte legítima para nós é essa morte, morte do eu, morte do ego, que se faz, quando nós aceitamos a palavra de Jesus, o ensinamento, amarei a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Nós decretamos a morte do eu egoístico. Quando a consciência se abre, o coração se abre, pela sensibilização, pela concordância e a proposta, nós decretamos a morte do eu egoístico, do egoísmo e do orgulho. E os espíritos são incansáveis em nos ensinar na codificação quais são as maiores chagas da humanidade. Orgulho e o egoísmo. Então, o ensinamento decretou a morte do orgulho e do egoísmo. Agora, para eu conseguir efetivar a morte do homem velho, eu tenho que me submeter, eu preciso me submeter a esses ditames de consciência e renovar os sentimentos. Tem até obras aí renovando os sentimentos. Não tem? Então, eu preciso renovar os sentimentos. Para renovar os sentimentos, eu preciso fazer o sacrifício do desejo, da emoção. Eu preciso sacrificar aquela emoção que surge no trânsito. Eu estou tranquilo no trânsito. nós estamos até vindo para a Casa Espírita aqui, na FEAC e tal, fazer Apocalipse. Aí alguém fecha, nos fecha. Qual é a emoção que automaticamente ela surge? Então, essa emoção que nós temos que sacrificar, ela não pode mais falar mais alto. Então, aí que entra a dificuldade para nós. Por isso que surgiram os movimentos religiosos exteriores, porque é mais fácil você obedecer ao santo, obedecer ao teólogo e realizar movimentos exteriores de periféricos do que você se aplicar a renunciar ao próprio eu. Renunciar aos desejos, renunciar às complicações. É mais fácil você seguir um líder. Mais fácil seguir um líder. Por isso é que você tem líderes que se despontam e são aclamados pela massa. fulano vai falar enche. Nós viajamos por esse mundo afora aí. Eu já vi muitas coisas. Nós estamos equivocados quanto à liderança. Sem dúvida. Porque Kardec seguiu quem? Quem Kardec seguiu? Jesus. Certo? Nós estamos estabelecendo lideranças acima de Kardec no nosso movimento. sem dúvida. Então é importante a gente verificar e ter a tranquilidade sabendo que não tem nada errado. Porque aquele que está indo atrás do ícone ele precisa. Ele precisa. Agora a outra coisa é você como líder ou em tese como alguém que já tem um pouco de visão ir atrás para alimentar esse movimento. Então tem dirigente que vira e fala assim, olha, eu vou trazer não sei quem aqui na minha região porque ele arrebanha pessoas. Esse dirigente está agindo com o mesmo impulso daqueles que vão atrás do ídolo. ah, mas ele está contribuindo para unificar o movimento espírita. Não, ele está contribuindo para fazer movimento. Porque unificar você não unifica de fora para dentro. A unificação é de dentro para fora. Então você está, eu brinco muito com, há pouco tempo eu falei com o Divaldo, eu falei, não Divaldo, antigamente eu só assistia a palestra sua. ah, e aí a gente deu belas risadas, pois é, e hoje eu falo para o povo assistir sua palestra. Porque eu não tenho tempo de assistir sua palestra mais, porque agora é eu que tenho que fazer. No bom, numa boa conversa fraterna. Ou seja, foi importantíssimo no meu processo de formação lá atrás. Mas hoje eu vou continuar o processo de iluminação fazendo e não seguindo. Capitaram? pegaram lá onde que eu quero chegar? Então o dirigente espírita consciente, ele pode até fazer o evento dele lá de vez em quando para dar um impulso, trazer empolgação, mas ele sabe que isso é periférico. Se ele quiser formar espíritas conscientes, ele, na casa espírita dele, ele transforma a casa espírita num educandário. Ele dá oportunidade para as pessoas estudarem, para as pessoas adquirirem autonomia, crescerem. Aí elas vão ouvir, mas vão falar, porque é falando que você é fixa. Isso é pestalose. É fazendo que você vai formar caracteres. É o discípulo de pestalose, Allan Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos. A educação é formação de novos hábitos. Definição de caracteres. Você não vai educar se você não modificar os seus hábitos. Então, quando se fala, até para não perder a ideia, da submissão, a submissão, o Emmanuel, ele, como sempre, de uma forma pedagógica, espiritual, diz assim, nessa lição, a quem obedeces? Ele pergunta, a quem que você obedece? Alguém pode dizer, eu não obedeço a ninguém, eu sou todo, todo. aí o Emmanuel vai dizer o seguinte, prestem atenção, segura a onda aí que a nave vai partir. Toda criatura, toda criatura, algumas não, toda, obedece alguém ou alguma coisa. Isso é belíssimo. Isso obedece alguém ou alguma coisa. Eu lá em casa as duas coisas, a minha mulher e a condição de ser marido dela. Tem gente que obedece ao time de futebol, o time de futebol que define a felicidade e a tristeza dele. Sem dúvida, o time perde, ele dó mal, né, Luda Júlio? Desse jeito. Graças a Deus, o time está melhorando. Então, é o seguinte, vamos falar aqui de uma forma soberana, a quem que você obedece? A quem você obedece? então, no contexto, isso a gente brinca, mas é a mais pura verdade, porque a gente vive num mundo ou numa circunstância na qual nós dependemos da vida social. É a lei de sociedade que Allan Kardec expõe de uma forma brilhante no livro A Gênese. E eu vou aproveitar para dizer para vocês o seguinte, nós estamos entrando numa fase que nós vamos começar a estudar o Espiritismo pela Gênese e não pelo livro dos Espíritos. Porque você estudando a Gênese, você vai encontrar Allan Kardec no top, no ápice da curva. Foi o último livro dele. É o mais extraordinário. Porque ali ele faz uma síntese da evolução que está detalhada no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, no livro do Céu e do Inferno. Posso falar uma coisinha? Isso é maravilhoso. E os Espíritos, agora que nós estamos descobrindo isso, quando a Gênese está completando 150 anos, que graças a Deus, nós inclusive estamos descobrindo que a Gênese agora, nós vamos trabalhar com a Gênese que foi escrita pelo Kardec. Porque essa que nós conhecemos já foi modificada. Ela foi modificada. Olha para você ver. Então, 150 anos nós estamos começando. Peguem o livro A Gênese e comecem a estudar A Gênese. que aí a gente vai entender que existe, portanto, na nossa condição espiritual, esse fator de estar obedecendo. Para não perder o pensamento do nosso coordenador aqui agora. Aí ele nos faz recordar o seguinte, que nós, por opção, podemos obedecer a César ou a Jesus. Jesus. aqui é o Cordeiro. A ideia do Cordeiro. O projeto do Cordeiro. O Evangelho do Cordeiro. Certo? Não é Jesus, Espírito, Indivíduo. Porque ele não quer ser obedecido. Sabe por que ele não quer ser obedecido? Por quê? Ele sabe que ninguém permanece sem objetivo. Continua Emmanuel. Inclusive, a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Quer dizer, rebeldes vamos nos submeter ao que vai vir para corrigir. Indiverente? Espera que a vida vai soltar uma bomba para você se comprometer. É a lei da vida. Não é? O homem obedece a toda hora. Eu não vou ler a lição toda, mas no final ele pergunta de novo a quem obedeces? É a lição 16 do livro Pão Nosso para quem quiser pesquisar em casa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas? César? Roma? Ou as opiniões alheias da corte romana? Antes de observares o conselho do mestre divino. existe o conselho do mestre divino. Nós estamos atentos ao conselho do mestre divino ou às intrigas da corte? Como é que você caminha no mundo? Você depende da moda? Eu simbolicamente conto uma história que ela é muito significativa para o meu aprendizado. Teve uma época que tinha uma moda que era da pochete. eu amava a pochete. Acabou a moda da pochete. Agora quem usa a pochete está pagando mico. Está fora da moda. Eu uso pochete até hoje. Meus meninos quando saem comigo eles vão lá na frente ou lá atrás para não pagar mico. Porque eu sou ridículo com a pochete. Mas eu falo para eles olha eu não estou preocupado se é feio se é bonito eu uso porque é útil para mim. enfim enfim o que eu quero dizer? Isso é simbólico tá bom gente? Eu não sou rebelde quanto ao sistema não. Mas a gente tem que observar como que nós podemos ser ou não ser escravo. Você pode estar infeliz eu vou ficar infeliz porque eu não posso usar pochete porque os outros eles nem sabem que eu existo na verdade. Se eu coloco a pochete aí eles vão prestar atenção está passando um bobo ali aí a multidão vai prestar atenção olha que extraordinário não a minha história que vaidosa vamos pensar Jesus Jesus quando ele passa no meio dos dos judeus da época dos romanos Jesus era o maior era a representação do demodê você sabe o que é demodê? não? sabe o que é cafona? sabe o que é cafona? você sabe o que é boco-moco? boco-moco é da roça mas na verdade está dizendo o tempo todo assim né o fora de moda demodê é quem está fora de moda isso é da década de 70 porque vocês são novos Jesus estava fora de moda porque Jesus passou pelos homens pela humanidade vivendo o que que os patriarcas escreveram era coisa antiga aí ele fala assim eu não vim destruir a lei ah que é isso o senhor está ajudando os outros o senhor está cuidando de leproso leproso aqui a gente joga fora não eu vim aqui dar cumprimento que está escrito na lei não está escrito amarar ao seu senhor de todo o teu coração de toda a sua alma então é como se Jesus estivesse passando no nosso meio e nós estamos falando assim nossa nós estamos na época da internet Jesus o senhor está fora de moda quem te segue está pagando mico porque quem te segue está lutando para ser ético tolerante bondoso solidário aí o Emmanuel completa dizendo assim é justo refletir sempre não é de vez em quando refletir sempre quanto a isso porque somente quando atendemos vírgula em tudo vírgula não é atendendo de vez em quando o Emmanuel está dizendo atendendo e atendendo em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus do Cordeiro é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna os judeus não estavam sob o domínio romano ele estava falando para os judeus vamos contextualizar olha vocês estão querendo se libertar do julgo romano então atenda os ensinamentos da lei os ensinamentos da lei propõem vida então quando você esparge luz você está se libertando e o que que é a base como que nós podemos refletir como aquele fulcro que faz luz não é o amor então seguir Jesus não é ser bobo da corte não é tomar tapa e ficar quietinho não é não é nada disso é você caminhar na vida procurando equilíbrio gravitar em torno do amor semeando a paz a concórdia isto é que nos traz paz a paz é o prêmio daquele que foi libertado agora a gente preso no mundo nós vamos continuar escravo escravo da conveniência nós estávamos lembrando de um expoente do movimento espírita de Belo Horizonte que se chamava Leão Zalio o seu leão uma das vidas do leão ele foi o papa leão que eu não vou dar o número ele teve leão até 16 eu não vou falar qual dos 16 ele foi não porque isso não nos compete mas como o papa ele foi muito arbitrário se apoiou muito no poder na riqueza conspurcou a mensagem como nós religiosos fazemos até hoje até se arvorando de espírita com belos discursos frases que tocam corações mas são muitas vezes troncos ocos o leão zálio teve uma vida completamente diferente do nosso tempo e olha que ele viveu na década de 60 70 80 ele desencarnou nos anos 80 né nos anos 80 só para vocês terem uma ideia o leão zálio ele era desprendido de uma forma absurda o pessoal do grupo Emmanuel ficava de cabelo em pé com ele na casa dele não tinha nada não tinha televisão não tinha rádio tinha uma cama ele vivia ele vivia numa numa como é que eu falo numa simplicidade extrema ele era um homem feliz feliz só para vocês terem ideia tamanho tamanho desprendimento desse homem quando ele casou ele casou com a Tiana que era uma médium Maria Maria Abreu me conta que mediunidade a Tiana a Tiana era do ele conheceu ela ele aplicando passe nela ela estava enferma mediunidade completamente complicada e ele foi cuidando dela ela parece que tinha uma doença de pele e os passes magnéticos do leão que curou ela e aí ela se restabeleceu tututu os olhos piscaram os cílios aí resolveram a namorar e a casar no dia do casamento o leão zálio sentou com ela e eles escreveram um termo um contrato de casamento esse contrato de casamento deu um pano para a manga porque tem muita gente que ia atrás do leão e foi escrever o mesmo contrato e se deu mal porque o contrato regia o seguinte que eles estavam se unindo se comprometendo um ajudar o outro na evolução mas eles não tinham nem ele com ela e nem ela com ele qualquer compromisso portanto nenhum dos dois tinha direito de impedir o livre-arbítrio do cônjuge você não serve para hoje em dia não isso não serve para o mundo atual não ele ia fazer as tarefas dele ela ia fazer as tarefas dela e os dois seriam felizes um ajudando o outro e vez por outra um conselho um alerta mas eles seriam parceiros não haveria algema como não houve qualquer cadeia que aprisionasse qualquer um dos dois não eram algemadas não né como dizia o leão esta aí não me algema porque o leão discutia ensinava debatia sobre a teoria das almas gêmeas que até hoje tem muito espírito que se complica porque não consegue entender um pouquinho do que que é amor o Emmanuel o Emmanuel falando sobre amor e entrando no tópico união ele traz a questão 322 uma reflexão de profundidade para nós e tudo isso tem a ver com o cordeiro tá bom gente estou mudando o texto não perguntaram para o Emmanuel assim há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível tem gradação no amor resposta do Emmanuel lembrando que o cordeiro representa o ápice do amor Jesus é o amor na sua plenitude operacional certinho Jesus ama a todos nós mas o Emmanuel continua dizendo assim sobre gradação sem dúvida que tem gradação essa gradação existiu em todos os tempos como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso o amor é a lei própria da vida sobre o seu domínio sagrado domínio domínio sagrado não estávamos falando sobre submissão então o amor é um domínio sagrado agora vamos ver que domínio é esse todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao criador dentro do plano grandioso da unidade universal unidade universal que história complicada todos se reúnem em torno dessa gravidade dessa dentro de um plano da unidade o que é isso? questão 1009 do livro dos espíritos 1009 do livro dos espíritos Paulo de Taz fala assim que todo que a lei propõe para nós gravitar em torno da unidade divina o que é gravitar não é ficar trabalhando em torno de um núcleo gravitação não é? aí ele fala assim que é aí que está a essência da justiça do amor e da ciência quando nós deixamos de gravitar nas bases da justiça do amor ou da verdade nós estaremos portanto perdendo o foco daquela gravitação e quando você sai dessa gravitação você vai se desarmonizar porque nessa gravitação por exemplo procurando agir com justiça você vai encontrar justiça na sua própria concepção de vida a vida vai te devolver justiça isso vai te fazer bem o amor é irradiação é carinho amor é sentimento você amando quem será o beneficiado será tu embora o outro também receba as irradiações conforme nos ensina por exemplo Leão Deni no livro Problema do Ser do Destino e da Dor lá no finalzinho do livro ele vai falar sobre o amor extraordinário a capacidade de amar dos espíritos obviamente da sua gradação agora para trabalhar em cima disso o próprio Leão Deni define que é necessário saber o saber é a ciência nós precisamos de entender como é que funciona então eu não falei justiça referindo a Paulo justiça amor e ciência 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 não é você ser PhD universidade ler 3 milhões de livros não é isto a ciência é a ciência da vida é sabedoria agindo com sabedoria você não vai pôr o pé em lugar que você sabe que é perigoso com sabedoria você vai estar vigilante aos perigos do caminho com sabedoria opa hoje tem reunião na FIAC apocalipse eu vou me faz bem então eu vou em base de ciência para viver o amor e isso é justo isso é legítimo para você aí você termina a reunião do apocalipse você sai daqui e diz nossa eu nem vi que passou uma hora e meia isso é para quem está sintonizado né para quem não está nossa que chatura embora seja mesmo está combinado agora o Emmanuel diz assim só para concluir desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza observamos a exteriorização do amor em sua feição divina nos reinos inferiores a manifestação é divina agora o Emmanuel traz uma ideia aqui que essa aí nós vamos ter que precisar de muitas encarnações para estudar o assunto e por isso é que Espírito se complica quando vai falar de alma gêmea porque faz Kardec fala que não tem metade que cada Espírito é uma individualidade mas é mesmo só que o Emmanuel fala de alma gêmea sobre almas que se atraem que foram criadas em instantes muito específicos em grupos e que se projetam no tempo de uma certa forma precisando uma das outras precisando não no sentido de dependência porque há um anseio da alma de experienciar de estar vivendo próximo ao lado daqueles seres que são muito especiais que estão em algum lugar do universo mas como diz o Emerson P10 olha a minha é igual tartaruga não chegou até hoje aí o Emmanuel diz o seguinte observamos a exteriorização do amor e sua afeição divina como é que é aperta o cinto aperta o cinto olha o que ele vai falar aqui é complicado ninguém vai entender não ele diz assim se ninguém vai entender não olha pra mim então na poeira cósmica que é a síntese da vida temos as atrações magnéticas profundas entre aspas precipitações ou melhor nos corpos simples vemos as chamadas precipitações da química nos reinos minerais e vegetal verificamos o problema das combinações indispensáveis nas expressões da vida animal observamos o amor em tudo em gradações infinitas da violência a ternura nas manifestações do irracional agora todo mundo vai gostar no caminho dos homens e das mulheres porque o Emmanuel não é machista não tá bom os homens humanidade tá bom porque até parte das mulheres por isso é que o espírito reencarna como mulher para aprender o amor renúncia e muitas viram as costas para esse magnânimo projeto em nome de ser feliz tem até gente que fala assim mereça ser feliz tem até livro por aí mereça ser feliz é porque não sabe o que é submissão ao amor continuando no caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes observaremos a união dos seres como um ponto sagrado referência dessa lei única é uma lei única que dirige o universo então o universo ele não tem leis na verdade o universo é regido por uma lei livro dos espíritos questão 621 Kardec questiona assim aonde está escrita a lei de Deus está no plural as leis de Deus não é a lei de Deus por isso que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo resume tudo lei profeta para terminar nas expressões de sexualidade o amor caminha para o super sexualismo marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura pela renúncia e pelo trabalho santificantes até alcançar o amor divino atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados designos no universo amor divino o amor do cordeiro nós estamos longe de compreender sermos submissos ao amor do cordeiro já que a gente está sendo levado pelos espíritos a falar de união que amor é um sentimento puro que une que agrega que nos ajuda a associar com as faixas do amor e com aqueles que estão amando ou que estão voltados para amar esta que é a verdadeira unificação dos seres a gente busca unificação como eu disse lá fora vamos promover uma série de atividades na casa espírita para unir as pessoas vamos mesmo é social é sociável é produtivo é produtivo a gente vai vir aqui abraçar conversar amenidade quem trabalha aqui comigo sabe que a nossa característica como diretoria não é essa embora aconteça tá bom mas o foco principal é o que vem estudar o evangelho vem estudar doutrina espírita porque estudando doutrina espírita e evangelho a ideia é que isso parta de dentro para fora captou Cláudia e não de fora para dentro mas você está invalidando os movimentos lá de fora não mas nós estamos tentando aqui trabalhar uma linha diferente aqui na FIAC vocês já viram escrito em algum lugar assim o silêncio é uma prece já viram se já foram em outras casas espírita vocês já devem ter visto essa placa o silêncio é uma prece no dia que eu tiver que colocar uma placa dessa aqui na FIAC eu estou rasgando todos os princípios norteadores que o evangelho propõe isso tem que partir de dentro para fora silêncio é uma prece eu não quero trazer uma ideia mística aqui que todo mundo vai ficar silencioso que isso é prece se não é prece você pode estar calado e hoje em dia antigamente tinha não mas hoje em dia tem um tablet aqui um celular indivíduo entra no centro espírita e fica lá eu estou olhando eu fico prestando atenção esse coitado vai ter que perder muito celular vai ter que cair da mão dele esse aí está fora da óbita da unidade vai chegar no mundo espiritual a unidade divina que ele gravita é o wi-fi que proporciona ele chega no mundo espiritual desencarna primeiro qualquer pergunta lá no mundo espiritual qual que é a senha qual que é a senha da internet os espíritos que tem internet amor e caridade é a senha que não tem internet o que será de mim o que eu vou fazer com aquele outro outro membro que eu tenho na extremidade aqui junto a mão que o membro é o celular você está no centro espírita amigão dica aqui não é templo místico você está aqui desliga o celular a não ser que você está esperando uma ligação que a mãe está doente não é um caso emergencial mãe de vida está dentro do centro espírita ele está vendo notícia do globo ele está vendo notícia do time de futebol ele está vendo o que está acontecendo na polícia o que ele está fazendo no centro espírita são princípios você acha que são castradores Luiz fala aí para nós um tiquinho porque eu vou beber água volta para o fulcro do amor fulcro do amor o tema hoje é amor e autoridade né aí quando eu fiquei sabendo desse título é você vê um pouco de autoridade algumas coisinhas é no a caminho da luz o Emmanuel fala que o abuso de autoridade embriagando a cidade romana corrompeu todos os costumes e tradições né levando ao que nós vamos saber depois ao final de um império né o abuso de autoridade é essa autoridade ela pode ser como um autocontrole aparente em função de circunstâncias por exemplo eu sou um cara muito violento mas em detrimento do outro em função porque o outro é o meu chefe eu vou me conter mas eu não sou aquilo que eu estou aparentando tirando as algemas eu vou manifestar o que eu sou então é uma autoridade aparente né é e quando eu vi o título aqui e depois de tudo que foi falado aqui de amor a gente entende que a autoridade ela vem do amor não existe e é o que a gente percebe no que a gente lê nos livros né é a hierarquia espiritual ela é baseada no amor por isso que Deus está no máximo né que é o amor que nos envolve a todos e de lá para baixo vem graduando né cada um tendo a sua capacidade de amar né chegando a nós continuando no micro né no átomo e assim vai sempre presente eu queria ouvir as representantes do amor agora porque nós estamos representando a razão e elas representam o amor aí pra gente abre pra nós é pra cima o amor o amor a gente outro dia eu escutei até no no estudo do evangelho o amor eros o amor filos e o amor agape o amor eros é o que geralmente a gente tem que a gente ama mais o físico do que o próprio ser o amor filos é o amor de mãe e o amor agape é o amor de jesus muito bem regina vocês estão vendo aí que que eu fui inspirado a transferir pra quem tem autoridade falar do amor não é isso cláudia o amor pra gente caminhar aqui pro conclusão do versículo falando aí eu estava pensando no amor a mulher enquanto co-criadora né o amor materno o quanto o amor materno que é o amor que a gente imagina que se aproxima um pouco da pureza do amor o quanto o amor materno ainda é falho a falta de compreensão que nós não temos nossos filhos nós temos seres e temos que levar a eles um projeto de evolução como você falou eu não tenho que levar as minhas percepções falhas do mundo mas estudar entender e as percepções do amor puro que não é o nosso de mãe que ainda é muito falho egoísta você prepara o seu filho num projeto educacional mas ele tem que conviver no mundo com outras vertentes que não tem o mesmo preparo então como o amor materno que é o que mais se aproxima desse projeto ainda é ainda está engatinhando ainda está tentando compreender o que é o amor de verdade e essa questão que o Luiz colocou da autoridade que a autoridade vem do amor nossa como a gente está longe de compreender que a autoridade vem do amor a própria força militarização compreensão da força o abuso do poder humano é o contrário a gente está na contramão da direção há dois mil anos que a gente está continua na contramão da direção dois mil anos para entender amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo e ainda tem muitos muito pela frente ainda para começar a entender isso é eu conclamo os amigos a pesquisarem um livro o problema do ser do destino e da dor junto com os demais livros de Léon Denis Léon Denis foi um continuador do trabalho de Allan Kardec com autoridade porque tiveram alguns que tentaram continuar e se complicaram mas Léon Denis Gabriel Delany a própria esposa de Kardec enfim e outros que estavam que acabaram fundando a união espírita parisiense eles fizeram um trabalho magnânimo e Léon Denis era um filósofo poeta de alta envergadura então o movimento espírita precisamos de resgatar Léon Denis e ele de uma forma poética fala do amor nessa obra que eu citei o problema do ser do destino da dor lá no finalzinho eu até separei aqui algumas coisas e foi muito a propósito que a Cláudia falou sobre essa questão do amor de mãe que ainda é egóico mas é muito importante Cláudia a gente observar que eu acabei falando um pouquinho disso um passão lá atrás hoje em que muitas vezes o espírito reencarna para cumprir uma trajetória desenvolvendo a polaridade feminina porque o espírito não tem sexo não tem espírito masculino é espírito feminino nós temos os potenciais da alma que eles são desenvolvidos através do gênero positivo ou negativo uma linguagem assim para sair do masculino e feminino o ativo o passivo ativo e passivo fica legal fica mais técnico para dar uma ideia até para a gente despersonalizar então agora o espírito não fica pulando de galho em galho isso é uma questão que precisa de ser trabalhada com calma então hoje você é homem amanhã você se prepara que vai pôr saia você está de batom hoje embora tenha homem que usa batom você está de batom hoje não é assim existe uma ordem existe uma proposta evolutiva que o espírito precisa de adquirir harmonia para estar gravitando em torno dessa unidade então não é simples então por exemplo quando a gente descobriu por revelações do Arnaldo Rocha que a gente colocou no livro Chico e Diálogos e Recordações no qual nós citamos mais ou menos umas 13 ou 14 encarnações do Chico eu deixei umas 6 7 de fora que a gente achou que ia ficar até maçante porque na verdade qual que era a ideia essas revelações chegaram exatamente para a gente hoje pudesse estudar isso e não simplesmente ficar falando que o Chico era mulher não é isso é uma ideia educacional para a gente entender o psiquismo de uma alma feminina que por exemplo vai vestir um corpo de homem um corpo de carne com o gênero masculino você identifica o perfil as tendências a dinâmica evolutiva do espírito então está ali um homem mas você vê uma mulher o Chico conversava com os homens aí ele virava depois que acabava aquela conversa errada toda ele chegava para a dona Neuza que foi a segunda esposa do Arnaldo Neuza agora nós vamos falar das nossas coisas deixa eles para lá e ela e Chico ia conversar com a dona Neuza sobre coisas de mulher coisas que normalmente o homem não conversa não é dentro de uma ideia machista preconceituosa mas o homem tem uma linha de conversação a mulher tem uma outra performance isso é natural o Chico quando pequeno ele desenhava ele aprendeu a fazer tricô são coisas assim para a gente perceber o seguinte quando o Chico fazia referência às mulheres ele fazia com autoridade porque ele sabia ele conhece os dramas femininos entenderam mais ou menos onde eu estou querendo caminhar então por exemplo um dos períodos extraordinários da mediunidade do Chico foi o período da década de 70 em diante quando o Emmanuel abriu um espaço para que a mediunidade do Chico se tornasse um instrumento para a consolação então teve aquele período de muitas psicografias de cartas de desencarnados que vieram por exemplo falar para os seus familiares que eles estavam vivos sempre desde 1930 e poucos o Chico recebia essas cartas também ele sempre recebeu mas aquele período da década de 70 e diante isso se tornou um foco de trabalho porque o Chico foi para a mídia pinga fogo o mundo inteiro descobriu um médium de uma forma midiática então as pessoas passaram a procurá-lo com o intuito de obter respostas mensagens do mundo espiritual que ele como um médium assim singular é difícil você ter médium com tanta autoridade como o Chico teve pode produzir então o Chico quando ele ia atender aquelas aquelas mães desesperadas que perderam seus filhos o Chico tinha uma performance que era alguma coisa assim sem par como ele atendia bem aquelas pessoas como ele quantas vezes o Chico fazia atendimento fraterno terminar o atendimento fraterno o Chico tinha chorado mais do que ele estava atendendo ele movimentava na diapasão na dimensão da empatia ele se colocava na condição do outro ele dividia o sofrimento isso é coisa de mãe isso é coisa de mãe então Cláudio o espírito quando entra nessa linha reencarnatória para trabalhar os aspectos da mulher para o espírito é um grande salto de evolução tanto que o Emmanuel no livro consolador pesquisem no tópico que ele vai trabalhar mediunidade é perguntado para ele sobre a mediunidade feminina das mulheres e o Emmanuel diz aqui que o médium quando mulher ele se torna um instrumento muito mais útil do que o médium como homem ele é mais dócil ele se apassiva ele se entrega com muito mais com muito mais pureza vamos chamar assim e quando eu falo pureza é pureza de sentimento abraça a causa aqui eis aqui a mulher disse Maria Santíssima e não é à toa que Chico tinha uma coisa com Maria Santíssima que é uma coisa absurda as preces do Chico sempre Maria Santíssima e o povo os puristas católicos tudo é Maria amor de mãe era disso que ele estava se referendo então Cláudia só que existe um movimento na área feminina é um esforço porque os primeiros movimentos na maternidade vai ser uma maternidade produtiva vai ser uma uma maternidade que é resultado do coito no mundo primitivo aí engravidou mas na verdade estava em busca do prazer aí com o passar dos séculos dos milênios aí vai desabrochando e desenvolvendo a parte de um sentimento a caminho dessa união divina que vai passando dos seus estágios certinho? então um exemplo uma mulher que barateou a maternidade que faliu que jogou fora as oportunidades é comum que essa mulher depois viva um processo em que ela vai ser frígida em que ela vai viver alterações das mais variadas para ter dificuldade até com o trato sexual que vai viver indiferença que vai ter asco que vai ter medo que vai se sentir culpada certo? eu estou colocando algumas coisas existem N outras ou vai viver experiências no próprio trato com os filhos de rejeição não é isso Luiz? vai ter dificuldade vai viver por exemplo a esterilidade sabe? ou seja uma série de injunções que serão mecanismos que a lei estará trazendo para que nós seres em evolução possamos entender o sagrado mistério do amor da mesma forma como o homem quanto tempo de machismo quanto tempo de força de domínio sobre a mulher quanto tempo a confusão em usar a força lá para conquistar e a força para dominar um objeto que era a mulher aí hoje em dia você vê os homens pelejando com a com a indiferença com a com a com a viúves não é? ou com com relacionamentos que há falta de comprometimento não é? aonde há é é é os adultérios não é? ou se embrenhar por um por processos expiatórios são respostas que nós estamos colhendo ao tanto que o homem foi ciumento dominador arrogante preconceituoso tudo isso o homem está vivendo como a mulher a mulher está vivendo outros aspectos aí no meio do caminho no meio do caminho os espíritos convidam para por exemplo viver uma experiência do meio do meio termo para aprender a equilibrar então se o indivíduo vem numa polaridade masculina ele fez ele se complicou em determinados setores então tá bom vamos ajustar então vamos reencarnar você num corpo de mulher aí aquela polaridade masculina que vem durante tanto tempo como homem vai reencarnar como mulher é o inverso mas aqui é diferente do Chico só para esclarecer porque senão eles vão deduzir outras coisas o Chico não barateou nada como mulher para vir como homem ele reencarna como homem para cumprir uma missão é diferente ele não veio para espiar para você ter problema na área da sexualidade porque isso estava bem ajustado no psiquismo dele agora na grande maioria a inversão acontece para que haja ajustes em busca do desenvolvimento das virtudes do aprimoramento da fraternidade então está lá homem agora está no corpo de mulher aí no corpo de mulher se olha no espelho para resumir tá bom se olha no espelho e vê os seios e sente falta da genitália meu Deus esse corpo não é meu não eu não sou mulher eu não sou mulher aí como tem que acontecer um ajuste psicossocial aí vai viver uma série de dramas ou vai se encontrar se ajustar se harmonizar e viver muito bem resolvido a polaridade masculina que hoje está no corpo feminino agora uma boa parte não dá conta desequilibra surta entra em processos complicados cai na agressão a revolta contra o mundo aí não se contenta em administrar essas questões íntimas encontrar os seus relacionamentos não quer agredir a sociedade quer fazer movimento disso fazer aquilo quer brigar com o mundo no sentido de ser exótico para dizer assim eu sou livre e que se dane o mundo ou seja é todo um contexto de uma projeção evolutiva para que a gente adquira o equilíbrio porque vamos chegar num tempo que não seremos homens ou mulheres nós seremos espíritos em plenitude o nosso amor não ficará circunscrito às questões puramente transitórias de manifestações de personalidades por isso é que a gente tem muita dificuldade até de entender esse amor de Jesus quer falar Júlio? vamos lá o chifre e o potencial disso tudo vai ser a base para a gente entender o final do versículo que o Júlio vai concluir para a gente há sete pontas algumas traduções chifres sete pontas aqui na nossa tradução do João Ferreira de Almeida nós podemos didaticamente fazer uma sete pontas e sete olhos vamos nos lembrar dos chakras para termos uma ideia do centro de força como sendo as pontas de atuação do espírito de captação e radiação e captação captação e radiação que na base é a lei de amor capto e radia é a grande lei na verdade quando nós falamos em sete pontas é a expressão didática de uma única lei interna então sete pontas e sete olhos instrumento de ataque defesa análise os sete olhos como sendo porta de entrada dos fatores de indução dos fatores de que vão induzir induzir a saída dos reflexos então quando nós vamos vamos encontrar em Marcos aquele conselho muito oportuno olhai vigiai e orai que é o sistema o aspecto trinário do controle dessas sete pontas eu vou olhar vigiar vou olhar o quadro vai me propor uma reação eu vou então aplicar na reação a vigilância porque o problema não está na o problema não está na emersão da reação da resposta o problema está na aplicação da resposta como que eu vou reagir então aí entra a vigilância e orar quanto ao que vai repercutir para ter a dimensão da repercussão então ação reação repercussão que é um conceito de Emmanuel no livro Pensamento e Vida estamos falando de ação reação repercussão que é um sistema automático é sistema automático então nós estamos falando de um sistema de resposta porque nós estamos falando aqui de amor não é o tempo todo então a nossa visão a atenção quanto a ao que olhamos e se o que olhamos vai propor uma reação uma resposta e é nessa resposta que eu tenho que aplicar a caridade a caridade na reação então nós espíritas nós temos trabalhado muito nas casas espíritas por isso que o Carlos Alberto disse com muito acerto que nós estamos vamos entrar no novo período porque o período foi um período muito religioso a caridade exterior a caridade periférica mas agora nós temos que partir para uma 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 atenção quanto a aplicação da caridade da reação porque é o que o mundo está exigindo de nós nós estamos vivendo num mundo complexo e que as reações elas saem a mancheias na nossa intimidade perante os quadros múltiplos que se apresentam na mídia mídia social então eu tenho que aplicar a caridade da reação naquela reação minha intempestiva eu vou aplicar a caridade eu ia dar um exemplo aqui esse dia eu fui no supermercado era sete e meia da manhã sete e meia da manhã aí vazio aí chegou uma senhora eu subentendi pelos trajes etc dona de casa uma pessoa possivelmente aposentada e tal era sete e meia da manhã o estresse que a senhora foi lidar com a moça do caixa do supermercado aí várias pessoas em volta sem julgamento mas assim o comportamento e a menina do caixa ela foi ficando tão perplexa aí na hora que a dona saiu eu virei pra ela e falei assim bom dia ela bom dia ela estava toda atordoada eu vou dizer mas que bonito o seu batom aí eu comecei a brincar com ela aí por fim eu vi que ela se soltou ela desarmou aí eu brinquei com ela e falei assim minha filha você já fez uma prece hoje? não você faz uma prece pra você ter um bom dia pras coisas desenvolverem da melhor maneira possível e que você mantenha no seu íntimo a paz porque todas as pessoas que passarem pelo seu caixa cada um vai apresentar um mundo diferente e você nesse caixa precisa de prestar atenção que você não pode sintonizar com aquilo que você entender que não é bom então isso que o Júlio falou é de um valor muito especial nós estamos trabalhando de sorte a cuidar desse amor também até pra pra que haja uma proteção você tem que aprender a blindar a gente fala muito televisão seleciona porque tem canais de televisão que o mundo inteiro o brasileiro todo já sabe que é um canal complicado mas é o que comanda aí pergunta se você assiste aquele canal eu já assisto momentos específicos outros eu não assisto porque eu faço uma seleção então tem coisa que é chula que não me atende e por sinal não tem nem muito tempo mas eu assisto um jornal eu assisto um esporte eu assisto um programa que traz reportagens sobre o social sobre a natureza você está lá adiante então seleciona o cara está atrás de você no trânsito o sinal acabou de abrir agora tem gente que para pra falar assim o sinal acabou de abrir o que que vai mudar você falar pra ele que o sinal acabou de abrir ele na próxima que ele parar que o sinal abrir que tiver alguém que vai arrancar rápido ou lento ele vai buzinar do mesmo jeito isso é a característica do indivíduo ele dirige brigando com o mundo por quê? porque ele não está gravitando em torno da unidade divina ele está numa condição de enfermidade ah mas ele também desabafa ok só que o que que vai acontecer o desabafo dele uma hora ele vai encontrar alguém na mesma sintonia do desabafo aí está arriscado você ter um crime no trânsito aí vai dizer assim nossa o Brasil o país quem foi o responsável foi o país quem foi o responsável foi quem está enfermo e vai arcar com as consequências das suas escolhas ponto gente o amor é um projeto divino que o espiritismo traz para nós como uma realidade que vai nos auxiliar a sairmos das das mais vulgares condições posições para atingir o cume as posições mais sublimes que serão são aquelas que nós todos ansiamos Vânia o amor é a única lei capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração Emmanuel eu gostaria muito de agradecer a presença de todos nós nos comprometemos na próxima semana a trabalhar o versículo sétimo que diz assim e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono e veio o cordeiro e sua vinda interna o filho do homem ele vai tomar o livro é um movimento que nós vamos estar estudando o cordeiro vem para tomar o livro das responsabilidades das missões somos nós que precisamos também nos movimentar para ir buscar esse livro então a tônica da próxima semana será essa destra esse livro e esse trono novamente esperamos trabalhar o versículo sétimo e se Deus abençoar nós vamos entrar também no versículo oitavo será? então ultimamente eu não podemos prometer muito não quinta-feira eu prometi fazer quatro questões do livro dos espíritos aí para começar eu falei não gente só para conexão aqui eu fui ler a questão da semana passada fiquei nela então não é simples não sabe porque as demandas surgem os assuntos ampliam mas nós temos que eu repito nós temos que cumprir a nossa trajetória porque o nosso objetivo é deixar gravado todo o estudo do apocalipse e eu brinquei com o Júlio essa semana ontem né eu falei pro Júlio Júlio nós temos que acelerar porque eu não sei se eu estou encarnado daqui a cinco anos então nós vamos acelerar para deixar esse trabalho que ele não é referência mas é um projeto que visa estimular para que no futuro muitos corações possam fazer o mesmo com mais competência com mais elementos com mais recursos que a própria providência divina oferece dentro dos meandros da evolução espiritual eu portanto agradeço a presença de todos novamente aqueles que vieram a primeira vez vocês possam retornar estar conosco aí todos os sábados só quando tem um feriado alguma coisa assim que a gente suspende mas geralmente a gente avisa antes agradecemos a todos os amigos do chat que eu estou vendo ali tem muitas participações o Júlio foi administrando abraço a todos eles do Facebook a Cleusa a Cleusa a gente agradece a Cleusa que cumpre essa tarefa como membro da equipe da Rede Amigo Espírita e também membro da nossa equipe da FIAC lá de Portugal ela administra para nós o chat então nós temos pessoas de várias partes do mundo que acompanham o estudo é para nós motivo de muita alegria aos amigos do Facebook também eu desejo um final de semana cheio de bênçãos que na próxima semana estejamos todos juntos que Deus nos abençoe nós vamos encerrar e eu vou pedir ao nosso amigo Luiz que seja o intérprete da oração final para nós já deixando como tarefa inicial semana que vem o primeiro comentário que vai acontecer é o da Vânia porque eu passei pela Regina pela Cláudia e pulei a Vânia então Vânia semana que vem você esteja conosco que você vai fazer um comentário para nós sobre a participação porque a ideia é que todos participemos para que todos nós possamos nos integrar porque gradativamente a ideia é que a gente passa cada vez mais a falar menos para que o trabalho se torne um trabalho em grupo ok? muito obrigado bom sábado bom final de semana para todos Luiz faz uma prece para nós vamos nos concentrarmos mantermos concentrados aqui onde estamos agradecendo profundamente a Deus pela oportunidade da vida e que possamos sentir o seu amor nos envolvendo nesse momento e mais do que isso sentirmos integrado ao seu amor trazendo esse sentimento para os nossos corações fortalecendo fortalecendo assim a nossa vontade de nos modificarmos e que possamos ao sairmos daqui multiplicar esse amor através de novos comportamentos novos pensamentos novos hábitos e pedimos também Senhor que o seu amor seja o amparo de toda a humanidade que ele seja o nosso motor o nosso motivo de levantarmos todos os dias que o seu amparo nos revista nos envolva e que possamos estarmos sempre em conexão contigo que assim seja então assim nós agradecemos a todos pela participação pelo apoio desejamos a todos um ótimo fim de semana e encerramos a nossa transmissão bom dia a todos tchau tchau